Olá pessoal, gente amiga, gente bonita, é o canal Sinucro, gravando aqui o torneio da Galega, patrão aí, segura aqui como é que é, é patrão, ele é o que? Djalma, é o Djalma e o patrão Sinucro, torneio da Galega, é a disputa aqui, já o é patrão Sinucro Opa, tudo é perigoso, hein? Já fala que o patrão matou, pô Canal Sinucro do Recanto Canal Sinucro do Recanto Valparaíso É com o Paz, na Tronete, bora 15, Valparaíso É aqui, na eliminatória, de Chava e Patrão Sinucro Valparaíso O Djalma, segou, tirou um voto patrão, patrão aí, ô patrão, não sei o que o patrão matou, mas tá bom É meio Djalma É o canal Torneio da Galega Paraíso Valparaíso É meio Djalma, tirou uma bola, patrão, tirou uma bola Se não vai, não vai O idioma espirrou o taco, hein? O idioma espirrou o taco, hein? O idioma espirrou o taco, patrão. não é ela não, é patrão que é uma primeira, de xalma e patrão sinuca, aqui do torneio da galega, é o torneio da galega é patrão sinuca, calma, aqui, vai lanchonete, clube, não, vai lanchonete, bola 15 do Valparaíso, é o torneio da galega é o torneio da galega, lanchonete, vai lanchonete, bola 15, é disputando o jogo, jogo é jogo, hein o pessoal joga por fora agr warmer solo o torneio da galega do voce é tension eu sei já é isso E agora vamos ver uma bola que a gente achou que não errava. A gente é jogo. A gente está vendo de uma zero. Duas até a parte de um vídeo. A gente tem uma sinuca. Vamos ver que a gente já é uma joga. Canal Finuquinha do Recurso. Direto. Vai lá o filete. Vai lá o filete. Rola 15. Rola 15. Polos de 09. Ontario. Rola 15. Rola 15. Rola 15. Rola 20. Rola 15. Rola 15. Rola 15. Rola 15. Rola 15. É, o patrão também não gosta, o patrão joga, não sei se ele já joga certo, vamos ver o que ele faz. Ai, ele joga velho, matou isso, o homem joga, vai para o que ele matou. O patrão está meio enrolado, vamos ver, vamos ver, cada um tem que ver o que ele faz. É, tem que ter na boca, tem que ter o patrão todo enrolado, o patrão vai te pegar ou vai jogar, vamos ver o que ele faz. O patrão se liga, o patrão se liga, o canal do Guido Recanto. Ó, já se liga, ó. Tem que ter mais uma bota? Ó, ele não vai errar, não vai ficar jogando, não vai ficar jogando pra casa, não vai. Ó, o canal do Guido Recanto. Tá vendo aqui? Olha o paraíso novo. Vai na sonete. Matou de alma. Matou não? Matou? Matou? Matou. Matou. Pode de alma errar mais fácil. Errar mais fácil. Joga junto, patrão. É, mas... É, o que é que ele vai? É, o idioma também arrumar a bola aqui, não podia errar, hein? Tá bom, mas... Não quer que eu... Vamos esperar pra ver. O canal Sinuquinha do Recanto. Patrão de bola, hein, patrão? Olha lá, turma. Opa! Ih, ó. Nem ele esperava essa bola. Nem ele. Nem ele esperava. Nem ele esperava essa bola, hein? Acontece, é jogo. É jogo. E agora? Vem, Djalma. Tu achou que tu matou essa bola? Empate! Agora é a dica! Beleza? Diga, vai, vai sair. Saiu. Agora é seu mais, né? Quem matasse primeiro, leva, porque não tem mais. Bebezão presente. Bebezão presente. É um bebezão de Brasília. Patrão Sinuquinha do Recanto, tira a banda aqui. Acabou o turnê, Zé Galo? Não, vai ter ainda repescai, daqui a pouquinho. Vem aí pra Galega aí, vai ter repescai. Patrão Sinuquinha, a neguinha, a nega. Quem ganha a pasta? O patrão não quer ficar do meio do caminho, não. Tá matando bola, hein? É um bebezão. meu patrão jogou canal Pino Curo Recanto é um jogo bom, eu juro tratando e já o meu patrão ae, ae, já minha bora colar a minha aqui do canto e patô calma Djalma, calma Djalma calma Djalma, assim você se ensina Djalma Djalma, isso é jeito, não é força é, mas Djalma não existe não, não é perigoso Apesar que ele tem 4 bolas, o patrão só tem 2 e uma da mão, só tem 2 tem a caninha, tem a caninha tem a caninha tem a caninha tem a caninha e a caninha é, a caninha é, a caninha e a caninha Você chega aonde? Você chega aonde? Você chega aonde lá no carro? Tem aonde? Tem aonde? Tem aonde? Tem banana lá. Se quiser comer, como é uma coisa. O canal Sinuque no Recanto. Bebezão de Brasília. Está aqui falando conversando com o patrão Sinuque. É o bebezão de Brasília. O ensino bebezão. Ei, o que chama, rapaz? O que chama? Quer enrolar? Quer deixar o patrão? O que o patrão está aí matando essa bola? O que chama? O que o patrão ficou de Sinuque? Esse é o canal Sinuque no Recanto. Desvira, Djalma. Não erra, não erra. Errou, Djalma. É o canal Sinuque no Recanto. Ah, o patrão jogou muito. O patrão jogou. Acho que o patrão... Dificilmente o patrão não passou nele. Agora tem uma daquera. Prontou! E agora vai ver o que ele faz! Não ficou muito fácil. A palma está nesse tipo. Não ficou muito fácil. Esse é chorão, patrão. O patrão chora muito. O Dijama está no jogo, hein? Dijama está no jogo, Dijama. Ô, Pelezão, narra aqui o jogo, a final aqui. Narra aqui a final. O final do Dijama está no jogo. Quem ainda... Ô, Pelezão, que gravou, te apresenta. Este é o Dijama não é brincadeira não, hein? Passa aqui na frente e te apresenta, aqui na frente. Salve aí para a rapaziada aí. O canal aí do rapaziada, o meu nome do canal? Sinuquinha do Recanto. Sinuquinha do Recanto. Vamos se inscrever, vamos seguir. Estamos aqui em Valparaila e Guajá, de Oriente, vamos dizer. Estamos juntos. Este é o Belezão. Cadê o Djalma? Cadê o Djalma? Djalma? Aí, o patrão é forte, o Djalma é bom e tirou, o bote ganha também É, obrigado Djalma O bote ganha também É o canal Sinuquim do Recanto aqui no Valparaíso Lá na BCP Ah, o bote ganha também É isso Djalma O patrão não quer falar nada É isso É isso É isso